A abrindo o pódio feminino com ela, Sidney é a nossa primeira colocada abrindo o pódio feminino aqui na Corrida do Rei Atleta número 115, lá vem ela, Sidney é a primeira colocada, vamos saber o nome dela, completando a Corrida do Rei, a razão, parabéns Ossana, nossa segunda colocada aqui, pódio feminino quase completo, já temos duas atletas conosco na Arena de Prova, 31 minutos de Corrida do Rei, a razão do Brasil Em Olambra, Cidade das Flores, está de linda, parabéns, comemora, faz essa chegada em grande estilo com sorriso no rosto, muito bom Terceira colocada, lá vem ela Bora pro pódio, garota Terceira colocada com a gente, parabéns Angélica, terceira colocada Sidney, a Rosana e Angélica Pódio feminino completo Corrida, categorista fiscal Certo com a gente, parabéns! Corrida, buscan, parabéns...